No dia 28, eu recebi um aviso de que havia um golpe em andamento em Minas Gerais. Aí eu fui à UNE, tinha uma assembleia permanente na UNE, e essa assembleia permanente era para ajudar o governo Jango Goulart. Aí eu entrei numa sala onde tinha uma reunião do Partidão, do qual eu não fazia mais parte. E eu falei, e eles me deram uma vaia. No dia 31 de março, até, não sei, uma hora da manhã, duas horas da manhã, no jornal, quando entendemos que o golpe já tinha sido dado. Então, ali fomos pegar para a capa daqueles, né? Todo mundo correndo, ninguém sabia para onde ir. Então, saímos correndo para o teatro, fomos nos abrigar lá no teatro da UNE. Ficamos todos lá escondidos lá a noite inteira. Os fuzileiros navais vieram, cercaram o prédio, o pessoal do MAC foi embora, fugiu. E nós ficamos lá até de madrugada, quando, com permissão dos fuzileiros navais, nós fomos saindo um a um, dois a dois, entende? E fomos embora para casa. No caminho, encontrei um cara do partido que informou que Jango estava no sul, que as tropas iam subir e, quando chegassem à corretiva, então, nós receberíamos informações sobre o que fazer. Olha, estava todo mundo tão feliz que ia o Amaury Cruel e ia aparecer na televisão apoiando o governo, né? Isso todo mundo tinha certeza, não havia dúvida. Mas estava na casa desse professor, todo mundo feliz, e vai finalmente aparecer o Amaury Cruel e todo mundo olha e quem aparece é o Ademar de Barros, dizendo que tinha adesão do Terceiro Exército e tudo. Então, aí foi realmente um momento, assim, muito tenso, porque a gente não podia acreditar imediatamente. E nós cabisbaixos e mudos, porque a gente não compreendia o que tinha acontecido. E fomos saindo e na rua não havia nada, havia o silêncio. E eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi o silêncio, o silêncio denso. Aí, de repente, chega alguém, entra ali na porta e avisa, olha, os carros do exército estão na rua. Foi dado um golpe de estado. Vamos para a rua. Aí, a gente, todo mundo saiu daquela mesa e foi para a rua. Eu só me lembro daquela mesa vazia, com aqueles textos, né? E eu, aquela coisa colorida toda, eu tive que mudar. Nós começamos a fazer, trabalhar com o Preto e Banco, com Andorra. Quando cheguei lá, a mulher do Guarneri, a Cecília, já tinha falado com meu pai, que o Jango não estava mais no Brasil, que eu tinha sido procurado em vários lugares e que era para não voltar para a arena e desaparecer. A sensação é uma sensação de perda de chão absoluta, de ter ficado, assim, num vácuo. Quando eu voltei no dia seguinte de manhã, já estava o prédio em chamas. Eles tinham voltado e incendiaram o prédio todo, incendiaram o Teatro da Uni, quebraram peça por peça, cadeira por cadeira, queimaram todo o material que tinha lá dentro, de filmes, de discos, inclusive a matriz do disco que nós gravamos, o Silvio Desenvolvido. Eu esperava que fosse uma coisa com embates, mas não houve embate. Foi uma coisa tranquila. Foi o golpe mais tranquilo da história do Brasil. Depois disso, então, começou a... o esconde-esconde. Eu falei, olha, eu vou ficar escondido na minha casa, que eu acho o lugar mais seguro. Então, fui para o apartamento que eu tinha ali em Ipanema e fiquei lá escondido. Atacaram fogo na oficina. Começaram a atacar fogo na bandeirantes. Ligavam dizendo que ia atacar fogo em todo o teatro. Começaram a atuar os grupos parlamentares. No que tacaram fogo na oficina, você via que tinha uma coisa... o Flávio Império até olhou para cima e me falou, ai, graças a Deus, os pequenos burguês agora não tem mais fé. Acabou. E eu... O que eu senti, eu marcava, mas mudou só total, cara. E nós começamos, o que está acontecendo? Em 64, eu saí do Brasil, conversando com o Jânio de Freitas, ele disse assim, é, Carlos, o que a gente faz numa hora dessa? Alguns tomam whisky, outros tomam avião. Eu preferi tomar o avião. Eu preferi tomar o avião. No âmago da luta de 24 de agosto estava um golpe de natureza reacionária. Tenho consciência que em termos econômicos o que se objetivava era realmente a entrega de nosso petróleo aos grandes grupos internacionais. O que leva ao golpe em 64 são coisas que vêm vindo. Não nasceu ali. A crise militar não nasceu ali. A crise militar veio desde o Getúlio. Eu me recordo de uma mensagem, um panfleto publicado na primeira página da tribuna da imprensa do Lacerda, em que ele dizia, Sr. Juscelino não pode ser candidato. Se for candidato, não pode se eleger. Se for eleito, não pode tomar posse. Mas era radical. Mas isso não era uma lacerda só atrás dele, tinha um grupo militar à direita. Havia, na época, um divisor de águas muito profundo na política brasileira, se a favor ou contra o monopólio estatal. Era um divisor que às vezes pegava figuras honestas, que realmente divergiam por achar que a Petrobras, de um âmbito estatal, era inviável. Não tínhamos recursos, não tínhamos técnica, etc. E, portanto, era melhor entregar isso à empresa privada. Era uma maneira de suavizar a verdade. A verdade era ao capital estrangeiro. Então, o divisor de águas aí do petróleo permeava tudo. Veja a campanha do jânio. É a campanha do jânio, pró, entrega da Petrobras ao capital estrangeiro. E nós, como era o chão lote, dizendo a Petrobras é intocável. Foi um período áudio da vida brasileira, porque houve progresso, política do Juscelino, quando discutisse aquele aspecto e tal, mas foi uma era muito agradável na vida política brasileira. Onde se praticou a democracia, o movimento operário começou a se organizar. Isso vai até 64, bom, 64. Aí começa a outra travessia. Eu começo a mostrar que, desde 56 a 63, o Brasil foi campeão de democracia, foi campeão de música, foi campeão de teatro, foi campeão de cinema, foi campeão em tudo que era esporte, né? Todos os esportes o Brasil ganhou. O Mundial de Futebol de 58, 62, bicampeão de basquete, o tênis que ele ganhou com a Magistra Bueno, o boxe com o Eder Jofre, o salto do tripes com Andemar Ferreira da Silva, e até a vice-universo com a gauchinha que foi vice-universo. Então, o Brasil era campeão de tudo. A democracia está aqui o lote recebendo a espada de ouro por ter impedido dois golpes, um em Jacaré Acã e outro em Aragaças. O Brasil não era uma promessa, o Brasil era um acontecimento. Era primeiro mundo cultural mesmo. A gente queria politizar o nosso próprio corpo. A gente queria... Nós sabíamos que nós éramos pequenos burgueses e nós queríamos nos suicidar com classe, porque já tinha tido a Revolução Cubana. Em 61, o Vianinha, o Duvaldo Dena Filho, do Teatro de Arena, que estava aqui, na de Cabo, já no Rio de Janeiro, ele teve uma ideia de fazer, junto com a UNE, um centro popular, que nós chamamos de CPC. E esse CPC era um estimulante, porque ali a gente tinha por obrigação, tentar levar a cultura, fazer a cultura se movimentar. Então, nós fazíamos shows de bossa nova, populares para o povo. E eu me encarreguei de buscar elementos do povo, para trazer, para fazer shows no teatro da UNE, para a turma de classe média. E foi assim que eu descobri o Nelson Cavaquinho, o Cartola, o Zé Ked e o João do Vale. A gente fazia, naquela época, um teatro nacionalista. E depois nacionalista tendendo a popular, tendendo a proletário, no caso do Guarnieri, como eles usam o Black Tie, no meu caso mesmo, com a Revolução na América do Sul. Do Vianinha, era o Chapitão Futebol Clube, e depois vieram vários. Naquela época, havia-se uma parte que era a mais ligada, digamos, ao Partido Comunista. Tinha uma outra parte que não era do Partido Comunista, que era o meu caso, que eu nunca fui, do PCB, e tinha uma parte que era a favor de mudanças, que levassem mais ao povo. Mas não havia uma ideia, assim, vamos instaurar o socialismo amanhã. Sub-desenvolvido, 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 sub-desenvolvido. Não, essa é um pouco a marca do CPC, né? O sub-desenvolvido. O sub-desenvolvido, né? Que nós gravamos até num disquinho na época, um disquinho assim, bem modesto, né? E que vendeu tanto, mas vendeu tanto, pra mais de um milhão de hipócrias, que, com esse dinheiro, construiu-se até o Tiatone. Sub-desenvolvido, é, quer dizer, sub-desenvolvido, 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 né? E as nações do mundo para cá mandaram os seus capitais desinteressados. As nações, coitadinhas, queriam ajudar, não é? É, aquela ilha velha ajudou também. País de pouca terra, só nos fez um bem. Um grande bem, um big bem. Aí depois vem criticando todos aqueles povos que nos exploraram, né? Um grande bem, um big bem, bem bom, bem bom. Nos deu luz, tirou ouro, nos deu trem, Mas levou o nosso tesouro, Sub-desenvolvido, 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 Ooh, 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 oh, yeah, oh, yeah. No 64, o golpe não mudou nada na sua vida? Não, eu achava que era melhor antes. Ah, era melhor. É melhor do que hoje. O governo de antigamente é melhor do que o de hoje. Eles têm mais dó do povo. Naquela época eles tinham mais dó do governo. Mais dó do povo. Hoje é mais lado dos ricos. Felizmente, apesar dos pesados, nós estamos com o regime democrático meio caolha, que só serve para os grandão, que para os pequenos não servem, eu prefiro ir sair, apesar do que eu falei para você. O regime militar, para mim, foi bom. Ganhei o dinheiro, construí o que eu tinha que construir. Ah, de 1964 para cá? É. O que o senhor lembra disso aí? O senhor morava em São Paulo? Não, eu moro na Roça, vindo da Roça, do Paraná. Do Paraná? Tocava gudão, arroz, feijão, café, as coisas. E em 1964 o senhor estava onde? Eu vim em 1960 para cá. 60? É. E, ah, mas você não lembra do golpe militar, dos militares que derrubaram o governo? Como é que era o presidente na época? Não, não lembro. Nessa época não lembro. Não lembro. Não? Eu ouvi falar, mas ele estava na Roça. E o golpe militar não afetou a sua vida de alguma maneira? Não, para mim não. Nada? Nada. Até foi, era melhor do que hoje. Por quê? Porque naqueles tempos o negro não dizia. Hoje todo mundo aqui é dom de todo mundo e não vê ninguém melhorar nada. Então, para ser rígido tinha que ser, era duro mesmo, tinha que ser um militar mesmo. Só assim, era, só assim podia o povo respeitar mais um pouco. Quer dizer, você vê a violência que está hoje. Se fosse no militar, será que estava? Ah, isso aí eu já não sei nada. Você já ouviu falar do Luiz Carlos Prestes? Já, já ouvi falar. É, o que você sabe dele? Eu não sei nada, eu só ouvi falar, sabe? É, ouvi falar o quê? Ah, ouvi falar que ele era da época da ditadura, né, era isso, alguma coisa do tipo. E o Marighella? Não, não conheço. Também não? Não. E das histórias de luta armada, de guerrilha, tortura, na época do regime militar, nada? Não, não conheço, eu sou muito novo. É, você acabou de me dar um branco. O que você sabe da ditadura militar? Não sabe. Não está a greve, você está entendendo? Negos desrespeitando as leis. Aí vê os militares e dão baixo e está acabado. Existem as pessoas que podem até ser acometidas de um lapso de memória ou simplesmente por conveniência. Na época eu nunca ligava muito para isso, não. A gente que trabalhava, só cuidava do trabalho, que era o meu caos, trabalhar, né? Não liguei muito para prestar nem bem atenção. Só lembra quem sofreu, quem não sofreu, não lembra. Não lembra? Isso não existe, não lembra, não é? Atingiu todo mundo, né? Atingiu todo mundo. Ainda vejo pessoas que dizem assim, ah, o regime militar deveria voltar. Nossa, eu dou risada porque é coisa tão absurda que não dá para entender como é que uma pessoa diz assim. Dentro de mais alguns instantes, na tribuna de mármore do Palácio do Planalto, os telespectadores verão as figuras de Jango e Masito. Dois autênticos brasileiros, dois autênticos sentinelas da democracia, dois autênticos homens públicos, dois autênticos estadistas. Hoje, com o alto testemunho da nação, com a solidariedade do povo, reunido na praça, que só o povo perfeito, o governo que é também o povo e que também só o povo perfeito. Ele afirma seus propósitos inabalados, pelo estar, pelo estar com todas as suas forças, pela reforma da sociedade brasileira. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoralenta, pelo voto da nossa régua, pela elegibilidade de todos os brasileiros, Pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Repúdio às ofensas lançadas ao Rosário no Comício da Guanabara. Aqui estão mais de 500 mil pessoas para dizer ao presidente da república que o Brasil quer a democracia e não ao tiranismo vermelho. Na sexta-feira, 13, no maior comício que se teve notícia até aquela ocasião... 13 de março, né? 13 de março. Foram dois decretos apresentados. Um, das refinarias, a nacionalização de refinarias. Um, das refinarias, um exagero, porque elas eram brasileiras. E a, como se chamava, seria ligada à reforma agrária, mas eram áreas junto às sutis e áreas junto a ferrovias e rodovias federais. Porque se dizia que o Lacerda usaria a tropa da polícia militar para dissolver o comício. Então, se não vai o comício, que na verdade era do partido trabalhista e com o presidente da república, passível de ser dissolvido por uma intervenção da polícia militar, era já quase a demonstração da queda do governo. Então, não podemos fazer isso. Então, temos que ter respaldo real. E se teve, então, a ideia de fazer o comício ali, na boca do furacão, ao lado do Ministério da Guerra, né? Em fevereiro, fim de fevereiro, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, estava marcado uma palestra de o Leonel Brizola, num sindicato. Um dos padres envolvidos na política levou as senhoras que costumavam rezar o terço na igreja e ele fazia as suas orações e as suas pregações. Quando os sindicalistas começaram a formar a mesa que ia dirigir o trabalho, esperando a chegada de Brizola, Padre Caio começou o terço. Terço, bem alto, todas as senhoras rezando o terço. E os sindicalistas, numa surpresa muito grande, é claro que isso não terminou bem, houve confronto dentro do sindicato. E o Jango, numa menção a esse acontecimento, disse, eu não estava assistindo o programa do dia 13, que o Rosário não enchia a barriga. No dia seguinte, ela já havia sugerido, e os dois concordaram, em que as famílias mostrassem a sua indignação num desagravo ao Santo Rosário. E foram escolhendo nome, dividido, aí já não era só irmãzinha, eram outras pessoas também, fazendo sugestões, e chegamos à Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que dizia tudo que nós pensávamos. E começamos a caminhar pela Baranca de Tinica. E a nossa surpresa, as lojas, as janelas, pessoas aplaudindo, e umas músicas inventadas na hora, todo mundo cantava, e fomos convidando que descessem. E continuando a caminhar, eu me lembro que quando nós entramos na Rua Direita, a sensação que eu tinha é que era uma massa compacta. Meio milhão de homens, mulheres e jovens, sem preconceitos de cor, credo, religioso ou posição social, foram mobilizados pelo acontecimento. Convivas à democracia e à Constituição, mas baianos que consideram traidores da pátria, concentraram-se de fronte da catedral e nas ruas próximas. Ali, oraram pelos destinos do país. A marcha, de certa forma, deu uma certa legitimidade social para o movimento militar. A senhora tinha consciência disso, desse papel da marcha? Não, não. Isto eu posso responder com segurança que veio aos poucos. E, mais uma vez, eu me perguntei se o Rosário não tivesse sido ofendido. Como que nós terminaríamos aquele episódio? Nunca tive resposta. Já era visível que nós estávamos caminhando para uma cachoeira, não é? O rio não ia mais qualquer tranquilo. Ia em cachoeira. É quando, já manifestações no parlamento eram quase diárias. Golpe, não golpe. Dizia-se que o Jango daria o golpe, nós dizíamos que era ele que daria o golpe. E, apesar de toda essa discussão sobre golpe ou não golpe, você chega na reta final e o golpe se dá como um cartelo de cartas que cai sem nenhuma intervenção para contê-lo. É curioso. O lado racional não prevaleceu sobre aquilo que nós víamos como quase que inevitável. Mais inevitável. E os comandos militares já se organizavam em outras frentes. Pois bem. Olha, com esses quadros, você diz, bom, se eu não dou golpe, eu tenho pelas formas de conter. Eu acredito que o Jango, lá dentro dele, acreditava um pouco nisto, né? Acreditava um pouco nisto. Mas que não houve, do ângulo nosso, nada que pudesse dizer vamos à rua e, portanto, impedimos, não houve. Mas, como se dizia, deu-se um golpe sem nenhuma reação, sem nenhuma resistência, de nenhuma índole. Dizia-se que se preparava exatamente um movimento popular pró-golpe favorável ao Jango. Não se encontrou uma arma nos sindicatos, no país inteiro. Nada. Nada. E o que que incomodava mais? O não ter um projeto. Era um governo que não tinha projetos. E aí o Moro Andrade reúne o Congresso Nacional e declara que o poder está acéfalo. Que o presidente viajou e deixou o governo... Não era verdade, porque o lugar estava em território nacional, não é verdade? Segundo, por excesso de cautela, o chefe da Casa Civil tinha feito uma carta ao presidente do Congresso comunicando que o presidente estava naquele instante viajando para Porto Alegre. uma cautela desnecessária, porque era território nacional. Portanto, não era verdade que estivesse acéfalo no governo. Mas esse foi o pretexto do Moro Andrade, usando a famosa frase, né? Cargo está vago. Na hora em que ele disse isto, o Tancredo Neves, que era um homifidalgo, mas, ao mesmo tempo, tinha às vezes corrompantes curiosos, não é? Nesse dia, por exemplo, nós estávamos sentados na primeira fileira, lado a lado. O Tancredo levanta-se e grita Caralha! Caralha! Contra o Moro Andrade, não é? O Moro Andrade. E um deputado daqui de São Paulo, o Roger Ferreira, que era um homem atlético, esportista, socialista, o Roger levanta, rompe aquela barreira de homens da segurança nacional, do Congresso, quero dizer, que resguardavam o Moro Andrade, e me perdoe a verdade, deu umas duas ou três cusparadas no Moro Andrade. Cusparadas que eu sempre disse que foram cívicas. Cívicas, não é verdade? Mas deu. Esse é o elemento, lembrança que eu tenho do instante em que se configura o golpe. A deposição de Jango, que foi numa sequência, também não nos trouxe arrepentimento nenhum. Isso eu queria deixar bem claro. Foi um processo. Eu era um homem, um socialista, democrata. Mas a imagem era de um homem de ultra, ultra. Sobretudo provocada por alguns jornais, a começar pelo Estado de São Paulo daqui, que me chamava sempre líder PT comunista. Era assim, a forma como o Estadão me tratava. Isso criou uma imagem, não é verdade? A minha imagem era radical. E, portanto, o tratamento a mim numa prisão não seria um tratamento... doce. Doce. Não seria. Há um certo julgamento da, vamos dizer, público, ou talvez da esquerda, tal, com relação ao governo militar, desdobramentos, a questão do direito humano, a tortura, do exílio. Como é que se ela se situa? Porque, eventualmente, esse julgamento atingiria as pessoas que participaram do movimento, tal. Como é que se ela convive com isso? Como é que se ela vê isso? Olha, é uma palavra, é um sentimento que mais se escreve do que ser articula. Consternação. Era o sentimento que me tomava quando eu conhecia aqueles fatos. Que pena! É isso, vamos dizer, dentro de casa. Mas o Brasil era maior. Somos favoráveis à cassação de mandatos de deputados comunistas. Entendemos que depois desta revolução, revolução feita à base da democracia e do sistema constitucional do nosso país, não podemos deixar os traidores da pátria clamando, atraiçoando as nossas comunidades. Daí porque somos favoráveis à cassação dos mandatos dos comunistas nas assembleias, nas câmaras e no parlamento nacional. E a repercussão entre os pernambucanos, magnífica repercussão, o povo de Pernambuco correu em ruas para aplaudir o general Justino Alves Bastos na tomada de posição ao lado das forças de Minas Gerais, de São Paulo, da Guanabara, em defesa da constituição das liberdades individuais. Pernambuco revivia um clima quase comunista, porque diariamente se sucediam às greves. O governo planejava, o governo apoiava, o governo fazia greve. E daí, a demonstração ao Brasil de que o povo pernambucano não é comunista. Então, vejo o golpe profundo que se dá. Me joga para fora do país durante 12 anos. Depois de 12 anos, eu volto para recomeçar a luta política. Para mim, foi um golpe muito profundo. A minha vida ficou em alguns pedaços, porque aquilo, para mim, eu vinha não só em ter uma ambição artística muito grande que era que eu quero, velho. Era uma coisa muito forte a minha participação artística em tudo, na Bossa Nova, como também a participação e a ambição política. Nós estamos criando condições para um Brasil novo. Eu estava na Leste Brasileira, trabalhando lá no interior da Bahia, num lugar chamado Iaçu. O golpe de 64 me pegou lá. E nós tentamos organizar uma resistência e tal, mas a coisa não foi, porque a queda do Jango foi uma coisa muito rápida. e eu fui preso em 64. Eu estive preso na Bahia de abril de 64 até outubro de 64. Meu pai era um homem considerado comunista em Manaus. Eu vi na porta da minha casa as patrulhas do exército pararam para se prender ou não prender. Meu pai acabaram não prendendo. Graças a Deus, nós ficamos num dia de tensão imensa. Eu fui expulso da Universidade de Brasília no qual eu fazia ainda o terceiro clássico na janela universitária ver os tanques adentrarem a universidade. Entendeu? Então, a partir de 64, a gente já confia com esse clima de uma repressão mais hedionda sobre a repressão que a gente tem. E aqui, que me pegou, eu vou dizer, o clima não era de paura dar dentro do núcleo do comitê central. O clima era de zombar do golpe. Isso aí, isso aí vai dar nada. O partido, por exemplo, inclusive até a própria liderança do partido, como é o caso do Prestes, que dizia na véspera do golpe, quem, se quiserem dar um golpe, eles serão derrotados. Quer dizer, qualquer tentativa de golpe será a força dos militares nacionalistas e esmagarão essa tentativa. Quer dizer, eu me recordo que isso criou para nós uma situação muito difícil. Nós ficamos desmoralizados. Como é que a gente, a facilidade com que o golpe foi dado? Politicamente, nós já estávamos derrotados. A universação que houve em São Paulo e as coisas que estavam acontecendo, o golpe foi a chancela daquilo que já estava preparado das Forças Armadas com as Forças Reacionais do Congresso e... Mas, para muitos, foi uma surpresa, quer dizer, foi a derrota, foram muito difíceis, eram contatos pessoais. Isso levou, eu acho, que um período de uns seis, sete meses até a gente estruturar as direções do partido e se adaptar para a clandestinidade. O que é 64, eu percebi uma coisa, entende, que hoje eu tenho convicção de que eu estava certo, que não eram os militares os piores inimigos. Os militares eram apenas os militares, mas os medíocres eram os civis que apoiavam os militares. Esses eram os mais perigosos. Os César de Alencar, os dedos duros, o Carlos Lacerda, esses caras eram os verdadeiros, eram os perigosos. Era como se fosse, bom, o sonho era bom, mas nós acordamos. Então acordou, tem que enfrentar a vida como ela estava sendo, né, mas tendo a memória do sonho, entende? Mas, e aí era uma coisa muito mais triste, mas curiosamente, por exemplo, em teatro e música, houve uma continuidade da luta, ela mudou de aspecto, mas não só nós fizemos, por exemplo, o Tartufo imediatamente depois da, como opinião que eu dirigi aqui com o Nara Leão, o Zequete João do Vale, depois de a Maria Bethânia. Eu vejo esse período como um período de luta, sim, mas de opressão, mas para nós eu não acho que temos ficado acachapados. Acho que a dinâmica da luta, a dinâmica da escrita continuava. Em termos de cinema, a produção cinematográfica pós-gope era uma extrema riqueza. Filmes como Desafio, filmes como Terá em Trânsito, filmes como Matunaíma e outros. Nós achávamos que isso não ia durar muito tempo. Muito bem, então, é agora, mas aí começamos a sentir as surpresas, as surpresas no sentido da profundidade do golpe. Eu me recordo que uma vez discutindo com pessoas, amigas, eles diziam, oh, isso vai durar dez anos. E eu, pelo menos, e aqui o quê? Isso, mais um, dois anos, já tudo vai mudar de novo. Foi bem, durou mais de vinte anos. Primeiro, dizer que em 64 foi um corte total, por parte de muita gente, significa que a utopia não seria realizada. Mas aí, a gente deve se perguntar por que que vivia-se uma tal utopia. o golpe é desmoralizante. As forças políticas de esquerda que estavam na liderança daquele processo acabam sendo culpadas, culpabilizadas por uma nova geração e pelos que eram minoria naquele momento. Ninguém passa impunemente por uma experiência como um golpe militar vitorioso. os perdedores pagam e o Partido Comunista e os nacionalistas pagaram um preço muito alto por isso. Se não pode colocar 64 como um único problema. Um dos problemas é esse projeto social que não tinha viabilidade nenhuma, que existia só nas nossas cabeças. Então, se você se você sofre em 64, você tem que se perguntar também qual é a dinâmica sua, qual é o projeto seu que foi interrompido. Esse projeto não estava embasado na sociedade. Não era utopia, eu acho que era uma promessa de vida melhor que você tinha. Que os ares da democracia naquele período eram ares que podiam vivificar não só a política como a arte, a cultura e a vida cotidiana das pessoas. O país se mexia. mas o pivô foi o comício lá no Rio de Janeiro. Foi lá com o piso e aí foi a comício 13 de março. E aí a marca da família, o senhor chegou a ver aqui? Uma palhaçada. É. Palhaçada. O militar não aceitava os golpistas e falavam o que eles queriam. Então o militar não teveu. Entendeu? O militar não teveu e ele não podia fazer o que ele queria, que vem hoje. Hoje o que manda aqui é os empresários. para voltar porque está muita sacanagem. O militar põe o orde na casa. Não sei. Eu acho que hoje talvez o pessoal confunde muita coisa. A impunidade de hoje é como que fosse o universo da perseguição de ontem. Na verdade não era um sistema de justiça. O que o senhor lembra da ditadura militar no Brasil? Opa, era muito bom. Muito bom. Pelo menos tudo funcionava, né? E agora? É isso. Agora está tudo uma bagunça. Mas não havia repressão, morte? É, pouca coisa, mas tem que ter alguém tem que sofrer um pouquinho para as coisas melhorarem. Muita repressão. Eu me lembro que eu tinha 14 anos, estava com a minha irmã na Cinelândia, os cavalos jogando, os caras com cavalos jogando bombas, não sei o que, saímos correndo. Eu me lembro na época. Bem, a minha lembrança eu era, adolescente, era criança, de uns 13 anos, 11 ou 12 anos, mas morava na cidade, aqui na Rio Branco. A minha tia estudava no Colégio de Sousa Guiá e eu me lembro dos tumultos, das pessoas no meio da rua. Muito triste, né? Toda a situação. E durante muito tempo da nossa vida, né, de adolescente, a gente passou por várias restrições. Quando você tem mais medo da mudança do que da desgraça, o que é que se faz? Cria-se um bode expiatório. E na época, o bode expiatório foram os comunistas e foi a esquerda. Muita coisa poderia ter se desenvolvido mais. O caso da cultura, que foi a maior perda e é um negócio assim que, para se recuperar isso, está se tentando a todo custo. Mas tem muito o que fazer ainda, porque o que se falava era isso, era comunista, né, até para dar um endereço e dizer assim, vai ali, vira a esquerda, o cara já estava complicado. Não podia nem falar o nome esquerdo, né? Três pessoas conversando numa esquina já chegava um soldado lá, é banda, vai, circulando, circulando. A gente nem sabia porquê, era uma opressão, todo mundo era bandido, menos que investisse em Fábio. Mas especificamente sobre o que da ditadura? Por exemplo, sobre a resistência à ditadura, sobre a luta pela democratização, movimenta estudantil. Ah, tem vários movimentos estudantis na época, né, que lutam contra a ditadura. Até que chega um ponto das diretas de arra, que querem a democracia do Brasil, começa a abertura política, daí vão os militares que são menos conservadores para o poder, começam a fazer a abertura, é mais ou menos isso. Você sabe alguma coisa a mais, não? Não, e da luta armada, da guerrilha? Não? Tinha guerrilha. Hein? Tinha guerrilha. A noção que eu tinha muito clara é que tinham dois caminhos colocados nitidamente na minha frente. Tinha um caminho que se autodenomizava caminho pacífico via eleitoral, que era o que a direção do PCB preconizava, e tinha um caminho armado, a via armada daquelas pessoas que colocavam que não tinha condições de se transformar o país sem, primeiro, derrubar a ditadura e se instaurar um novo poder que realmente mudasse as estruturas mesmo da sociedade, né? e a minha opção foi por esse caminho. E o senhor não acompanhou a luta aí contra os militares, Marighella, Trefo? Eu ouvi falar, mas eu não gostava disso aí, Marcos, eu nunca gostei de quebra-quebra, apesar de ser operário, mas eu nunca gostei. Quando eu trabalhava na trói, era de filha na pão, só que me chamava de gravar um pouco. Quando houve o golpe, vários dos meus amigos foram brevos. Eu não, por quê? Porque todo mundo não ouviu. E a coisa do terrorismo também, falava-se muito? Muito, muito, inclusive assim, quem era estudante já era mal visto, né? Estudante já era estudante e sempre foi mal visto e é uma sequela que em grande parte ainda permanece até hoje, né? E por quê? A reação começou mesmo com os estudantes, né? Os estudantes que começaram a não aceitar muito a mudança. Até 79, a gente sabe as pessoas, 74, 78, pessoas que morreram em São Paulo. não é? Não é? Não é? O Vladirazog... Não é verdade. Eu acho que fazia parte dessa, né? O Gabriela. Momentos tristes e muito chatos. E colegas também que foram presos em outras cidades. E depois de algum tempo a gente teve contato com eles que mostraram que tortura e muitas coisas eram feitas e justificadas, né? Minha fotografia como deputado saía muito nos jornais. E eu já, de saída, já... eu estava na lista das pessoas que deveriam ser presas imediatamente. Muito bem. Então, o que eu fiz? Como eu queria continuar, eu não queria sair, me zelar, de jeito algum. Eu, então, resolvi mudar minha fisionomia e consegui fazer isso. Não é? mudei completamente, tomando uma série de providências, por exemplo, passando a usar lente de contato, que, aliás, é uma experiência horrível. Eu tinha uma cabeleira grande, cortar a cabeleira, tinha bigode, tirar o bigode. E como eu era conhecido como um homem gordo, mais ou menos como eu sou hoje, né? Eu falei, eu tenho que emagrecer. Então, em quatro meses, eu emagreci vinte e tantos quilos. Fazendo um regime brutal. Não quer dizer que não tivesse ditadura antes. Tinha ditadura, tortura, morte, prisão. Mas essa coisa é um crescendo, né? E chega a ditadura plena só com o AI-5. Ele estreia o Galileu já com o AI-5. Por quê? Porque já tinha tido um ataque de Roda Viva aí no Teatro Muitos Cobar. Porque já tinha tido em Porto Alegre um ataque do exército que cercou para o hotel dos meninos que estavam no radar. E voltaram. Fui e voltei. Só fiz isso. Léi e voltei. Foi no dia seguinte. Cercou o hotel e entrou, bateu em todos. Aí sequestrou o casal de atores e os pais e quis currar a menina. Não, não vou. Depois pegou o ônibus, voltou todo mundo e voltou. Aí chegou em São Paulo todo mundo aquele bando ferido, expulso, não deixaram nenhum advogado se aproximar lá em Porto Alegre. Fui terrível. Aí a gente falou, vem coisa aí que não muda a estratégia. Vamos fazer Galileu, Galilei para a gente se esconder. Porque a nossa tendência era Roda Viva. Era cor, era graças ao Senhor já. Mas aí veio o Galileu que estreou no dia do AI-5 como uma igreja. E todos nós vestidos de prisioneiros. Eu acho que teve dois golpes, um fascista e o outro nazista em 68. Mas o fascista era a preparação, era o facho no sentido etimológico da palavra, um punhado de cívico-militar, porque não foi só militar, tinha muitos civis lá também, que tomaram o poder, subverteram o poder e depois em 68 instauraram o terrorismo. A discussão acabou ficando entre os que estavam pela luta armada e os que estavam contra, o que era uma discussão errada também, porque essa era uma questão que não dependia da gente, isso dependia da situação geral. Nós tínhamos que discutir como unificar forças do ponto de vista estratégico, político. Olha, João, para mim, mudou totalmente a minha vida. Por quê? Se até então eu tinha aquele contato com pessoas da mesma idade, lá no Pedro II, no colégio, passeata de movimento estudantil, de repente eu conheci uma pessoa que não era apenas um estudante, que era um homem que já vinha com uma bagagem do Partido Comunista, do PCB, que era uma liderança, ele não era uma liderança apenas na, digamos assim, numa reunião do partido. O Marighella era uma pessoa que quando você estava junto dele, você, ele tinha um magnetismo fantástico. que a nova geração rompe também com as pessoas mais experientes. Os próprios mais experientes desandam, tipo Marighella, impacientes, vê a vida transcorrer e não fez a revolução. Então, tenta apressá-la. Essa quebra de geração é um elemento fundamental. depois, essa mesma juventude que passou por essa ruptura, faz um movimento de readequação. Eu decidi que eu ia entrar para a luta armada, que eu ia seguir as palavras daquele que passou a ser o meu líder, o Carlos Marighella, que eu ia fazer, que eu ia me dedicar profundamente, que eu ia mergulhar realmente, que se necessário fosse, eu estava disposto a entrar na clandestinidade, se necessário fosse, eu estava disposto a ir à Cuba, fazer um treinamento de guerrilha, se necessário fosse, eu estava disposto a oferecer minha vida, se necessário fosse, eu estaria disposto a tirar outras vidas. Então, tudo isso na cabeça de um jovem e exatamente no momento em que o jovem, a gente não pode esquecer disso, no momento em que o jovem, ele naturalmente tem um espírito de aventura. faz parte da formação do ser humano, aquela coisa toda. Então, a minha vida mudou completamente porque eu, a partir daquele momento, eu tinha um norte na vida. Qual era o norte? Fazer a revolução. E, a partir de 68, quando eu entro o ano de 68, eu comecei já a me preparar para sair do Brasil porque o Marighella queria que eu fosse fazer treinamento de guerrilha em Cuba. Mas, tanto que o Alex foi, o Yuri foi, esses dois grandes amigos, a Yara foi também, vários amigos foram lá. Mas, teve um contratempo no meio do caminho que é, eu fui convocado para o serviço militar. Eu acho que eu não militei politicamente em nenhum partido, isso nunca me liguei, mas eu posso dizer que eu sou um digno representante, sobrevivente de uma geração que se chamou geração 68. Teve forte impacto sobre a cultura do mundo, não só do ocidente, como do mundo mesmo. Já que a organização política tinha fracassado em 64, começou a haver uma atomização daquele movimento que todo mundo era a favor e cada um fundou um grupinho aqui, um grupinho ali e havia o partido tal, a dissidência do partido tal, a dissidência da dissidência. O fato do PC ter sido com outras instituições, foi isso aí, identificado com a velhice naquele momento, um momento de revolução da juventude, e o fato do PC não ter conseguido convencer ninguém que a sua proposta de democracia era o novo, faz com que a derrota política seja duplicada. A geração de Vale de 68 trouxe para a discussão política, trouxe para a discussão filosófica, seja o que for, mas especialmente entre o ambiente da universidade, uma confrontação entre a sexualidade e a repressão bruta e a repressão bruta de imediato em busca de reformas universitárias. A coisa pegou fogo e foi, claro, num âmbito muito maior e assumiu proporções de uma reforma social, que a gente queria, assim, paraíso agora é proibido proibir, sabe esse tipo de coisa? Eram os lemas da minha geração. Depois de 68 eu continuei combatendo esteticamente e fui fazendo peças que era possível. Então, por um lado, eu mantinha um repertório no Teatro de Arena e Modéstia a parte teve a coragem de fazer um espetáculo chamado A Resistível Ascensão de Arturo Ui do Bertoldo Bresch que mostrava a ascensão do Hitler e o paralelo com a realidade brasileira daquela época era óbvio, né? Para todo mundo, inclusive até para os tacanhos da censura e da polícia e tudo. A Tereza Basso foi bilheteira durante muitos anos na Oficina uma pessoa maravilhosa ela dormiu com o censor e na cama ela ia fazendo os cortes tinha assim revolução colonial não, vamos pôr tropical ah, tá bom, põe tropical assim e fez reescrever reescreveu na cama eu acho isso um ato de heroísmo eu tenho uma admiração maravilhosa por ela pela Maria Alice porque são capazes de atos extremos fiquei uma hora com uma metralhadora na cabeça um cara quando invadiram a nossa casa para ver o que estava acontecendo lá dentro não fui parar no espalda da área da vida porque houve um anjo de jacó no dia lá que por acaso estava me visitando e conhecia o chefe da operação federante porque conhecia de infância porque era amigo de um tio dela que era delegado em Santos então se não fosse essa menina que estava me visitando na minha casa eu tinha ido parar no dobro eu tinha sido julgado no primeiro momento tinha sido ouvido mas a sentença viria meses depois eu tinha que assinar um documento dizendo que eu voltaria agora o que era curioso é que a mesma pessoa que dizia você tem que assinar prometendo que volta ele dizia assim mas nós não prendemos o mesmo elemento duas vezes na segunda a gente mata eu perguntei você está me acusando de que? então você imagina eu estava no pau de arara no pau de arara você está nu pendurado de cabeça para baixo levando choque elétrico e de repente eu perguntei você está me acusando de que? agora a equipe que acusava era uma a equipe que torturava era outra então ele não sabia então ele foi olhar no papelzinho lá quais eram as acusações e a primeira acusação era assim você leva artigos contra a ditadura dizendo que aqui no Brasil existe tortura e eu estava pendurado no pau de arara não aguentei e ri um pouquinho aí claro eles aumentaram a eletricidade e aí eu parei um pouco de rir e falei para eles assim mas escuta mas vocês estão dizendo que eu levo em primeiro lugar eu não levei artigo nenhum mas se eu tivesse levado eu estaria dizendo a verdade porque o que vocês estão fazendo vocês estão me torturando aí a resposta dele foi assim é mas você a gente já viu você na televisão a gente sabe que você é artista e a gente está torturando você mas com todo respeito havia um determinado momento em 71 72 que a gente tinha que escolher ou a gente virava um guerrilheiro ou a gente ia para o outro lado eu não vou fingir que eu não escolhi ir para a contracultura para o sex, drugs and rock and roll porque ou então eu ia pegar uma metralhadora ou um revólver coisa que eu não teria o menor jeito para fazer ia foder todo mundo ao meu redor e a mim mesmo a medida que para mim foi ficando claro de que o caminho era um caminho que é basicamente militar e que não tinha preocupação de criar uma base de massa consistente fazer um trabalho político consistente eu vi que a coisa ia dar errado porque a experiência de toda a experiência histórica é que você só consegue fazer qualquer coisa armada se você tem base de massa se a massa o povo não está disposto a participar você fala da Guerrilha de Alagoaia isso mas mesmo que os outros também Guerrilha Urbana tudo mais teve esse problema de que eram fundamentalmente militaristas elas não tinham a preocupação chave de mobilizar a população quando eu cheguei em casa estava minha irmã meu cunhado com os jornais abertos em cima da mesa quando eu olhei assim aí a minha irmã mataram o Marighella eu falei como mataram o Marighella não é possível e aí eu olhei quando eu vi ali e aí começa aquela coisa aí começa a se falar dos dominicanos e tudo aí quando eu vi a foto dele dentro do Fusca realmente era o Marighella aí foi foi bravo disse que a senhora abriu o portão ela estava saindo e disse assim mataram o Marighella porque alguém deve ter comentado que era o Marighella ele ficou você imagina ele ia buscar o Marighella para levar aí ele foi lá ele chegou lá ele foi de oito e meia aí ele voltou correndo lá para o apartamento chegou lá disse assim eu disse cadê o Marighella ele disse assim ai claro tem uma notícia para tirar o Marighella foi assassinado mataram o Marighella agora eu não queria acreditar porque era uma coisa tão louca tão inconcebível foi talvez a notícia mais triste que eu tenha tido na minha vida inteira porque é aquela que nos disse que primeiro você não espera segundo porque você está dedicado a uma causa revolucionária você está dando a sua vida dentro de uma organização e de repente aquela pessoa que catalisou todo aquele processo que dava sentido aquela coisa toda ele está morto eu lembro que eu tive uma sensação horrorosa que aí eu tinha ponto com os companheiros da organização depois saindo do quartel saia do quartel e servia no outro exército tinha ponto com o pessoal saia e é uma coisa assim que sempre me acompanhou todo 4 de novembro eu lembro um pouco disso eu digo assim poxa vida eu saí na rua estava tudo normal tudo normal os ônibus pegando passageiros os passageiros pegando os ônibus os carros buzinando as pessoas apressadas as pessoas indo para um lado indo para o outro e na minha cabeça martelava assim mas o cara mais importante desse país mataram o cara e vocês não estão nem dando bola foi uma profunda sensação de abandono bom tinha uma primeira decisão a ser tomada e a decisão foi tomada imediatamente a continuar a luta e aí vem aquela história como éramos todos guervaristas que importe que a morte nos surpreenda que ela seja bem vinda desde que outras mãos se levantem para empunhar nossas armas e entre o crepitado as metralhadoras e os cantos fúnebres de guerra e de vitória quer dizer até a vitória sempre hoje graças a Deus o socialismo está bem longe daqui por que graças a Deus eu não gosto do socialismo devido a diversos fatores um deles é repressão à religião que eu acho que é desnecessário eu também acho que traz um atraso ao país já que eles não desenvolvem novas tecnologias e sempre se você tiver uma camada superior que vão ser os políticos que vão estar agindo de qualquer forma no socialismo você ainda vai ter uma desigualdade então já fura o socialismo daí não vai ser uma igualdade entre todos como eles tanto falam não até lutar mas querer transformar o mundo meia dúzia não vai não consegue se não conseguir naquela época hoje muito menos a esquerda brasileira é burra quando eu voltei da casa quando eu desci me botaram um capuz me botaram um carro aí eu esperei um pouco e fui aí logo a seguir fizeram mesmo com a minha irmã e com a empregada dela logo a seguir me encontraram lá com o Celso Lucas e com o porquê levaram todos mas aí eu e o Celso fomos para a solitária cada um a gente não sabia nós ficamos fomos levados com o capuz aí quando eu tiro quando tiraram o capuz era de uma sala de tortura eu tinha levado um sininho que um amigo meu que tinha vindo que era um americano tinha me dado aí eu não sei porquê eu na hora eu falei eu vou virar um monte um monte disto pra ver se acontece alguma coisa pode ser que tenha minorado um pouco mas me penduraram me dói pra caralho pra ser pendurado me deram me deram um choque tudo quanto é lado é horrendo é horrendo o dobrar da coluna o peso da coluna eu que tenho escolhido depois ainda fizeram uma roda e me enxeram de porrada me arrancaram o dente aí me botaram de volta na solitária não tinha nada a dizer mas você em particular e o Aloysio que está ali tiveram uma outra travessia um momento interessante é uma travessia perigosa e muito interessante vocês levaram uma pessoa muito importante do Brasil pro exterior fugindo da ditadura e quem que era? era o Luiz Carlos Prestes por incrível que pareça pra mim pra Luiz e pra você e pra ele eu acho também eu participei de uma reunião do comitê central em janeiro de 71 e que foi decidida a saída do Prestes e de outros companheiros pro exterior por quê? porque nessa época nós começamos a sentir que a reação estava fechando em cima do PCB foi uma reunião complicada essa complicada porque o Prestes depois a gente percebeu ele achava que aquilo era uma conspiração pra afastar ele da direção do partido olha a gente sentia necessidade fortíssima de fazer alguma coisa alguma coisa tinha que ser feita tinha que pertencer a alguma coisa e assim eu lembro que a gente foi se aproximando do pessoal do partidão e a gente foi se aproximando e aprendendo um monte de coisa com eles e num determinado momento tivemos que passar pra prática e recebemos uma tarefa vocês vão levar uma pessoa pra fora do Brasil ele falou tem uma agora que vai ser pesadíssima a viagem mais barra pesada que se possa imaginar em matéria de aparelho fronteiro e deslocar e deslocar alguém a viagem maior vai ser dois carros mais um apoio e essa é pesadíssima e fica aí o Joaquim vem falar com você certo? aí foi sendo preparado isso eu lembro que eu avisei a minha mãe que a gente obviamente ia pra uma filmagem que isso era muito comum sumir por 3, 4 dias e chegou o dia chegou a madrugada nessa madrugada por volta de umas 4, 5 horas da manhã a gente pegou o Fusca que era sempre um Fusca tem um detalhe muito engraçado de que a gente foi um pouco fantasiado transvestido de de pessoas riquinhas e tal uma coisa assim pra ver se a gente conseguia desviar a atenção dos possíveis seguidores das pessoas que nos parassem era muito rigoroso o esquema tinha que sair muito cedo ainda de noite conseguir parar pra um pequeno almoço uma clareira que eles tinham um lugarzinho que saia da estrada escolhi porque a gente acho que nem existe mais porque era meio perto de som proibida tudo tinha um esquema um pequeno lugar que era o nosso piquenique almoço depois saia de novo meteu o pé ele não podia descer do carro estava proibido descer do carro ficava do carro tinha que ficar qualquer coisa tinha que parar o carro não podia descer nem imposto de gasolina nunca podia descer isso era proibido e chegar em Porto Alegre por volta de 10 e pouco da noite esse era o cronograma que eu me lembre ele foi sentado atrás do banco do motorista então eu tinha uma visão melhor dele fiz algumas tentativas de conversar ele respondeu mas nada que eu acredito também que ele não queria conversar muito pra que a gente não se comprometesse o que eu lembro assim é que nós somos com muito cuidado porém nada que nos fizesse ter a noção do que realmente estava acontecendo do risco que era aquilo eu pelo menos não tinha eu sabia que aquilo tinha que ser feito que aquilo era importantíssimo que se ele se disseram que ele tinha que sair do país é porque ele tinha que sair mesmo e tinha que sair bem e nós tínhamos que fazer o melhor possível e pronto para contor em parar e você olha desculpe parar você são os primeiros carros que estou passando aqui sem movimento é uma pergunta essa nisso o tio Raimundo resolve disfarçar e para isso ele tinha um dispositivo dois dispositivos ele tinha uma boina que ele botava aqui no bolso do casal uma boina pássica preta ele faz o que ele pega aquela boina e enterra no meio de lado assim tampando a cara do lobão que estava aqui dentro só que o lobo não estava interessado em olhar para dentro do carro ele não percebeu ele queria se disfarçar para o que desce e também começou a olhar para o teto candidamente do carro e assumir uma área acho que é um bar uma coisa de leve aí nesse momento atravessado a fronteira andamos mais 30 a 40 quilômetros que maravilha mais uma etapa da travessia e aí eu acredito que ele voltou para o nosso carro e jamais falante e aí a despedida foi muito calorosa muito emocionante para mim e para ele mais uma etapa eu sei que você não quer ser máximo nem quer ser Cristo e nem é herói nós somos revolucionários então assim não é para você sair aí não tinha mais para que é lá daí eu a partir da organização a minha saída passaporte assim em 70 houve uma primeira viagem né era um automóvel só era um automóvel que a Luna tinha que nós usávamos tinha um jipão lá e ela tinha um fusca fusca cor de chocolatinha assim a primeira viagem foi com esse carro eram três pessoas então nesse carro saíram esse Pedro né eu e um outro um outro personagem que eu não sabia quem era também depois muito tempo depois o Marina aí levou para onde? para Montevidéu sempre para Montevidéu pelo mesmo caminho fui levado com dois companheiros que fazia esse trabalho de ligação na fronteira no outro lado da fronteira já tinha gente nossa e gente do partido do Uruguai tá certo para garantir a entrada mas aí depois que ele me passou para o partido para o controle do partido do Uruguai ele desapareceu até porque eu não posso lembrar então eu vou te apresentar a pessoa que te levou aqui ó levanta aí é o Luíso que é o fotógrafo do filme e foi ele que te levou ele que levou você depois levou o preço o índio era o Pedro nome de guerra então é muito emocionante né pra mim é uma surpresa super emocionante realmente foi um momento difícil na nossa vida na nossa passagem e agora tem a honra né de encontrar tudo com o companheiro que cumpriu que cumpriu a carenta onde a vida dele estava em isso estava talvez mais do que a minha e cumpriu com a razadez cumpriu com seriedade e assumiu a responsabilidade que só um revolucionário convido pode fazer então parabéns meu caro obrigado muito obrigado por esse momento e a gente continua na luta e começa o retorno não é consigo sair da 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 uruguai e lá fiquei mas aí o governo brasileiro protestou contra a minha a minha permanência no uruguai aí eu decido voltar meu amigo na hora que ele estava emitindo a passagem eu não tive infarto e não voltei nunca o coração bombeava bombeava que coisa linda pum 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 e a passagem sendo tirada era a minha passagem de volta 12 anos na verdade é um pouco onde tudo começou onde um monte de travessias começaram mas sobretudo lembra assim a a gente atravessando tempos tempos de guerra tempo sem sol como dizia a canção tempos de luta tempos de morte tempos de nascimento tempos de felicidade e tempos de tristeza aliás quando a gente fala tempo de felicidade às vezes tem umas pessoas que acham esquisito mas eu posso dizer a você que a época mais feliz da minha vida foi exatamente naqueles tempos de guerra naqueles tempos de morte naqueles tempos de travessia porque nós estávamos ali tentando tomar o céu de assalto cara foi um choque na minha vida essa travessia do porão da tortura para aquela parede que abre e que você vai para a legalidade assim uma espécie de legalidade e te ignora esses meses da sua vida que você ficou ali dentro aí eu fui devolvido para o mundo assim um louco e vigiado de que toda semana lá assinar um troço ninguém mais não dava trabalho aí eu resolvi sair do Brasil então eu vivi lá fora um parênteses tipo assim vamos viver aqui resolvi estava em Paris não considero que tenha sido um digamos assim uma maldição você ser condenado a viver oito anos em Paris eu acho que isso é sobretudo isso foi muito bom para mim aprendi profundamente a língua aprendi a ler aprendi a escrever aprendi a falar fui muito feliz lá aí voltei ao Brasil primeiro já voltei para ver meu pai morrer né e segundo comecei a me deparar com as esquinas naquela esquina morreu Ana Maria naquela esquina foi fuzilado o Yuri naquela outra recebeu um tiro no peito o Ari Rocha Miranda naquele outro o o Paulo Vanduque foi preso naquele outro não sei quem foi preso não sei quem foi preso ali pá pá ou seja as esquinas de São Paulo olha eu acho que ela teve muita coisa ruim por quem é preso fica numa cela sozinho durante um mês depois melhora um pouco porque aí fica com os companheiros mais alguns meses né que passa por esses interrogatórios violentos a gente não pode dizer que isso foi bom mas o que a gente pode dizer é que a gente tem que aproveitar todas as más experiências para transformá-las em alguma coisa que seja boa né e se você é otimista fazendo o possível mas inventando o possível eu acho que é isso que a gente tem que fazer né para estar vivo a gente tem que inventar o futuro aquela coisa no passado você traz elementos para o presente para você inventar o futuro que isso que é o importante a nossa reação depois da ditadura é uma reação completamente diferente em relação ao que aconteceu na Argentina ao que aconteceu no Chile em que o passado continuou a ser trabalhando o passado virou uma atualidade para encontrar os doutoradores para encontrar as pessoas desaparecidas fazendo filmes fazendo tentando abrir o processo não, não, não a porquê a porquê provavelmente a sociedade brasileira é um pouco uma sociedade para nos quentes então aquilo passou vamos enfiar debaixo do tapete não vamos discutir e uma coisa que eu que eu noto mesmo nos filmes que abordaram épocas da ditadura documentários ou filmes de ficção que a postura da maioria dos filmes é mais no sentido de armazenar o passado de manter a lembrança do passado e muito raramente de discutir esse passado na nossa atualidade infelizmente eu era ligado à esquerda mas sem participar do movimento só que fizeram muito da bobagem deu no que deu e hoje fazem muita da bobagem eu acho que ainda pra mim deveria voltar a revolução porque esse país pra mim tava precisando do meu ponto de vista os militares os militares mas você disse que não lembra nada como é aquela militar não lembro mas eu vi alguma coisinha mas eu acho que era melhor porque assim acho que acabava com a roubalheira que tem aí na esquerda há uma dúvida há uma vamos dizer uma indagação de que será que tá tudo perdido será que nós devemos reconhecer que não há condições para mudar a sociedade partimos para uma sociedade socialista eu pelo menos não estou convencido disso e um problema fundamental é a questão das liberdades não se pode ter um regime que resolva a situação do povo sem democracia a juventude hoje ela pensa na grana eles se formam pensando na grana em arranjar bom emprego essa coisa toda evidentemente tem uma parte da juventude que continua sonhando com uma nova realidade continua fazendo a lição de casa mas a maior parte tá num outro mundo qual é a luta hoje qual é a luta uma boa pergunta se eu pudesse responder isso acho que tá tudo certo como tá infelizmente eu tenho essa visão com tanta desigualdade assim com tanta desigualdade assim mesmo assim tá bom você acha eu acho que tá bom sim eu acho que tudo está no seu lugar a gente não pode a gente não tem noção se a gente mexer numa coisa como é que vai ficar depois não tem como ter essa noção então prefiro o conforto do momento sabendo como está pode piorar ao invés de melhorar então acho que não correria esse risco novamente a gente Tchau, tchau. Tchau.